Uma informação muito boa acaba de sair pra você que é aposentado ou que é pensionista do INSS. A Justiça Federal do Brasil ordena que o Instituto Nacional do Seguro Social pague mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em pagamentos retroativos aos aposentados e pensionistas do INSS. Em conjunto com essa informação muito boa, o INSS libera até 70 mil reais por segurado para aposentados. Lembrando que são dezenas de milhares de segurados que vão ter direito de receber as requisições de pequenos valores. Então, se você é aposentado, você é pensionista do INSS, presta muita atenção que algum familiar seu ou até você mesmo pode estar recebendo essas quantias através dos novos pagamentos que o INSS vai realizar no mês de março. Uma informação excelente, uma informação muito boa, que é o que nós vamos trazer aqui pra vocês direto de Brasília. uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Obviamente, não é todo mundo que vai poder receber essa quantia de 70 mil reais, mas muitos aposentados vão receber. Em média, por beneficiário, fica aí um pagamento de em torno de 14.950 reais por beneficiário. Então, já é uma quantia considerável, já é uma quantia muito boa que você aposentado pode estar recebendo. No vídeo de hoje é disso que nós vamos falar, de dinheiro na sua conta e com certeza você precisa saber, precisa entender e saber como resgatar, como pegar e como ter direito a esse novo pagamento do INSS. Então, pra começar, quero agradecer a todos vocês aí que já estão presentes aqui em mais um boletim informativo no nosso canal. Muito obrigado mesmo pela sua companhia, por estarem todos os dias aqui presentes aqui com a gente no nosso portal de notícias, tá? Já aproveita pra compartilhar esse vídeo com cinco amigos no seu WhatsApp. É muito importante que você compartilhe essas informações. Isso nos ajuda demais e também ajuda aí os demais aposentados a ficarem por dentro das informações. Certo dito isso, vamos lá. O ano de 2023 já começou com uma notícia muito boa, que foi a liberação de alguns valores atrasados do INSS. Isso já aconteceu no mês de janeiro e fevereiro. Porém, existem muitas informações que você aposentado precisa saber antes de entender como receber os atrasados do INSS. Esses valores serão liberados e de acordo com os tribunais regionais federais de cada região. Mas que valores atrasados são esses? E como é que você, aposentado pensionista, vai ter direito de recebê-los? É o que você vai conferir a partir de agora na nossa live. Põe na tela. Os valores atrasados do INSS são aqueles que se originaram dos processos administrativos e judiciais contra essa instituição. No começo do ano, o Tribunal de Justiça definiu que os processos judiciais que já não cabem recursos por parte do INSS se encerram e efetua o pagamento aos aposentados e pensionistas. A pergunta que não quer calar é como receber os atrasados do INSS? Para receber, é necessário que você tenha dado entrada em algum processo com um advogado e esse valor precisa ser inferior a 60 salários mínimos. Ou seja, tem aposentados que vai poder receber até R$ 78.120 nas chamadas RPVs. As RPVs são requisições de pequenos valores quando há um processo cujo valor é inferior a R$ 78.120. E aí são liberados mais rapidamente para os pagamentos a esses beneficiários. A base para você calcular o que é ou não considerado uma RPV é o próprio salário mínimo. Então, quando o salário mínimo aumenta, os valores recebidos também aumentam ano pós ano. Com base nisso, é que você deve se atentar ao seguinte fato. Presta atenção que eu vou deixar na tela para você entender como vai funcionar. Põe na tela. A data em que a justiça definiu seu processo. Se a aprovação foi em dezembro, isso significa que o valor poderá chegar a R$ 72.720, que é o equivalente a 60 salários mínimos vigentes em 2022. Mas se o seu processo foi aprovado só em 2023, então o valor será de até R$ 78.120. Portanto, confere direitinho antes de sacar os valores a que você tem direito. Então, para você saber se o seu processo já foi liberado e se essa grana já pode entrar na sua conta, basta você consultar no site dos tribunais jornais federais da sua região com o número do seu processo. Lembrando que cada tribunal regional federal está em uma seção diferente e por isso você deve buscar qual é o TRF da sua cidade, do seu estado. Então, você pode pesquisar aí no Google qual é o Tribunal Regional Federal do Estado do Amapá, por exemplo. Qual é o Tribunal Regional Federal do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Google vai dizer aí para você o site do Tribunal Regional Federal. Você acessa esse site do TRF, consulta nos sites aí com o número do seu processo, com o nome do seu advogado e você vai também saber como está o andamento do seu processo. Até mesmo com o número do seu CPF, ele pode realizar a consulta. Ciente disto, basta esperar a liberação dos valores e receber em sua conta cadastrada. Como eu falei para vocês, essa quitação aqui vai ser para milhares de aposentados e pensionistas. São quase 60 mil processos que vão ser quitados. Então, tem muita gente mesmo que está na espera aí para receber esses valores, para receber esses novos benefícios. E aí, comenta aqui, você vai ter direito de receber essas RPVs agora no mês de março ou não? Deixe aqui embaixo seu comentário. Muito obrigado pela sua presença, pela sua visualização. Um beijo, um abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.